Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em alguns minutos. O meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho mais um texto da série Aprender Inglês com Textos e Diálogos e o vídeo vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou deixar o áudio aqui para você ouvir, praticar o seu listening, tentar entender e quando o áudio acabar eu vou trazer a transcrição, realizar a leitura, tradução e explicação, tá bom? Mas antes de tudo eu gostaria de te pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho porque assim você recebe todas as notificações, fica por dentro de todo o conteúdo que eu posto aqui e compartilha com seus amigos porque isso me ajuda bastante, tá bom? Então vamos para o áudio, se concentre e até daqui a pouco. My brother and I wanted some exercise on Sunday, so we decided to go on a nature walk. There's a big park near the town where there are supposed to be wonderful wild birds and butterflies. We took a bus there and walked along a forest trail for about four hours. It was pretty tiring because it was a really hot day. The worst thing was, we never saw any wild birds or butterflies. I don't think we'll go there again. I went to my friend's birthday party on Saturday night. I don't always enjoy going to birthday parties because you often have to play stupid games and things. Well, we did have to play all sorts of stupid games, but I really enjoyed myself. I guess it was because the people at the party were all interesting. And there was good music too. Somebody brought along some dance music and everyone had a great time dancing. I didn't get home until after 2am. My brother and I wanted some exercise on Sunday. So, we decided to go on a nature walk. There's a big park near the town where there are supposed to be wonderful wild birds and butterflies. We took a bus there and walked along a forest trail for about four hours. It was pretty tiring because it was a really hot day. The worst thing was, we never saw any wild birds or butterflies. I don't think we'll go there again. I went to my friend's birthday party on Saturday night. I don't always enjoy going to birthday parties because you often have to play stupid games and things. Well, we did have to play all sorts of stupid games, but I really enjoyed myself. I guess it was because the people of the party were all interesting. And there was good music too. Somebody brought along some dance music and everyone had a great time dancing. I didn't get home until after 2am. Very good. My brother and I wanted some exercise on Sunday. My brother and I wanted some exercise on Sunday. My brother and I, meu irmão e eu, né? Wanted, passado de want. Wanted, querer. Wanted, queríamos. Porque é meu irmão e eu. Então, meu irmão e eu queríamos some exercise on Sunday. Algum exercício no domingo, né? Queríamos um exercício no domingo. So, we decided to go on a nature walk. So, we decided to go on a nature walk. Então, nós decidimos ir, ó. We decided, decide, decidir, decided, tá no passado. So, we decided to go, então nós decidimos ir on a nature walk, em uma caminhada na natureza. A nature walk, uma caminhada na natureza. There is a big park near the town where there are supposed to be wonderful wild birds and butterflies. There is a big park near the town. Então, existe, né? There is, existir a ver. Então, there is a big park. Existe um grande park near the town, perto da cidade, where there are supposed to be, né? Onde supostamente deveria existir, ó. Onde supostamente existe, onde, né? Supostamente tinha que ter wonderful wild birds, wild selvagens, birds and butterflies, pássaros e borboletas. Então, presta atenção na ideia geral. There is a big park near the town, where there are supposed to be wonderful wild birds and butterflies. Existe um grande parque, perto da cidade, onde supostamente existem, né? There are supposed to be, então, onde supostamente tem maravilhosas borboletas e pássaros selvagens, né? Pássaros e borboletas selvagens maravilhosos. We took a bus there and walked along a forest trail for about four hours. We took a bus there. Nós pegamos um ônibus lá, né? We took a bus there. Nós pegamos um ônibus lá and walked along a forest. E caminhamos ao longo, né? E caminhamos por uma floresta. Aliás, a forest trail. Então, pela trilha de uma floresta. For about four hours. Por cerca de quatro horas. Então, we took a bus there and walked along a forest trail for about four hours. Nós pegamos um ônibus lá e caminhamos ao longo de uma floresta, de uma trilha de uma floresta, por cerca de quatro horas. We took a bus there and walked along a forest trail for about four hours. Então, nós pegamos um ônibus lá e caminhamos ao longo de uma floresta, né? E caminhamos por uma floresta, pela trilha de uma floresta, por cerca de quatro horas. It was pretty tiring, it was pretty tiring, foi muito cansativo, lembra que pretty, né, vem de bonito, belo, mas a gente também usa, né, nesse sentido aí de bastante, de muito, então it was pretty tiring, foi bastante cansativo, foi muito cansativo, because it was a really hot day, because it was a really hot day, porque era um dia realmente quente, porque era um dia muito quente, porque estava um dia muito quente, porque o dia estava muito quente. The worst thing was we never saw any wild birds or butterflies, a pior coisa foi que nós nunca vimos nenhum pássaro selvagem ou borboleta, né, nós não vimos quaisquer pássaros ou borboletas selvagens. I don't think I'll go there again, I don't think I'll go there again, eu não acho que nós iremos lá de novo, né, eu não acho que nós iremos lá outra vez, I don't think, eu não acho, we'll go, nós iremos lá de novo, ok, very good, só pra confirmar, will aqui, né, we will, tem um will aí contraído, por isso a ideia de futuro, will go, nós iremos lá de novo, very good. O segundo texto, I went to my friend's birthday party on Saturday night, I went to my friend's birthday parties on Saturday night, eu fui, né, eu went, passado de gol, então eu fui para my friend's birthday party, a festa de aniversário do meu amigo, eu fui pra festa de aniversário do meu amigo on Saturday night, no sábado à noite. I don't always enjoy going to birthday parties, because you often have to play stupid games and things, I don't always enjoy going to birthday parties. Eu não sempre aproveito ir para festas de aniversário, ou seja, eu nem sempre gosto de ir para festas de aniversário, because you often have to play stupid games and things, porque você frequentemente tem que jogar jogos estúpidos e coisas, né, então nem sempre eu gosto, nem enjoy, vem de curtir, aproveitar, gostar de ir para festas de aniversário, porque você frequentemente tem que jogar jogos estúpidos, né, e coisas, coisas e jogos estúpidos, você tem que ficar jogando jogos e coisas estúpidas. Well, we did have to play all sorts of stupid games, but I really enjoyed myself. Well, bem, we did have to play all sorts of stupid games, nós tivemos que jogar todos os tipos de jogos estúpidos. We did have to play all sorts of stupid games, nós tivemos que jogar, né, realmente aconteceu, nós tivemos que jogar todos os tipos, all sorts, tipos de jogos estúpidos, but I really enjoyed myself. Mas eu realmente aproveitei, eu curti bastante, eu me diverti bastante, né, I enjoyed myself, eu aproveitei, eu me diverti muito. I guess it was because the people of the party were all interesting, and there was good music too, I guess, eu acho, it was, que era because, porque the people of the party, as pessoas da festa were all interesting, eram todas interessantes, and there was good music too, e havia música boa também. Então, eu acho que era porque as pessoas da festa eram todas interessantes, e havia música boa também. Somebody brought along some dance music, and everyone had a great time dancing. Somebody, or somebody, brought along, brought along, trouxe, brought, passado de bring, trazer, levar, nesse caso aqui. Então, somebody brought along, somebody brought along, alguém levou, né, pra festa, some dance music, uma música dançante, né, música de dança, and everyone had a great time dancing. E todo mundo, had a great time, had a great time, se divertiu bastante, lembra que had a great time, have a great time, vem de se divertir, aproveitar alguma coisa. Então, had passado, had a great time dancing, se divertiu bastante dançando, teve um ótimo tempo dançando, mas no sentido de se divertir bastante dançando. I didn't get home until after 2am. I didn't get home until after 2am. I didn't get home, então eu não voltei pra casa, eu não retornei pra casa até depois das 2 da manhã, né, então já eram mais de 2 da manhã quando eu retornei pra casa. I didn't get home until after 2am. Eu não voltei pra casa até depois das 2 da manhã, ok? Ah, very good. Então, vou deixar o áudio aqui outra vez, pra você ouvir e praticar o seu listening. E se você quiser fazer download do áudio ou do texto de tradução, basta visitar o nosso site, tá bom? O link fica aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário. É importante eu falar o seguinte, que a gente já tá quase em 100 textos, né, e à medida que a gente vai avançando, alguns termos, né, não dá pra ficar traduzindo todos literalmente, porque começam a entrar muitas expressões, muitos phrasals aí, então a gente tem que começar a pensar, né, entender a ideia e ficar evitando traduzir a palavra por palavra, e sim entender a ideia geral da frase e do contexto, tá bom? Very good. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo. 3. Meu irmão e eu queria um exercício no Sunday, então decidimos ir na natureza. Tem um grande parque near a cidade onde há de ser maravilhoso wilde birds e butterflies. Temos um bus lá e caminhando um fórum por cerca de 4 horas. Foi bastante tiring, porque foi um dia muito calor. A pior coisa foi, nós nunca vimos nenhum wilde birds ou butterflies. Eu não acho que vamos lá novamente. 4. Eu fui para um salário de turno de turno de turno de turno de turno. Eu não sempre gosto de ir prazo, porque você tem que se acompanhar stupid games e coisas. Bem, nós temos que se acompanhar a sorts de jogos, mas eu realmente gostei de myself. Eu acho que é porque o pessoal do que o a gente aconira era interessante, e tem que se acompanhassem muito. E aí, você奶a�á para um filme de música, e todos tinham umaigonada ótima do junto. I didn't get home until after 2am. We'll go there again. 4. I went to my friend's birthday party on Saturday night. I don't always enjoy going to birthday parties because you often have to play stupid games and things. Well, we did have to play all sorts of stupid games. But I really enjoyed myself. I guess it was because the people at the party were all interesting. And there was good music too. Somebody brought along some dance music and everyone had a great time dancing. I didn't get home until after 2am.